Nada de mim Paca bonita me olha Te vejo sempre em escola Pensei até em te telefonar Mas você Fico querendo te encontrar Fico um beijinho pra te abraçar Seu coração já reclama A alma que te ama Uh, você sabe que eu te quero Te amar é tão bom Uh, você me fez na boca E me dá pra tocar Te amar é tão bom Uh, você me fez na boca Uh, você me fez na boca Uh, você me fez na boca Te telefona, meu coração só reclama que ele te ama Sempre querendo falar de amor, sempre sonhando com você Meu coração só reclama que ele te ama Você sabe que eu te quero, a vida do que quero Te amar é tão bom Você me tem essa boca, me dá água na boca Te amar é tão bom Você me olha, me deixa, me deixa, me recola Eu sei até isso, me recola mais você Sei também que eu te quero, a vida do que quero Te amar é tão bom Você me tem essa boca, me dá água na boca Te amar é tão bom Você sabe que eu te quero, a vida do que quero